E atenção, ontem, quarta-feira, foi considerado o dia mais quente do ano. E aí, meu amigo, colchões, toalhas e cobertores são entregues para a população em situação de rua numa época dessa, se bem que cobertores não tem como usar, né? Mas, assim, o que está sendo entregue e a Camila vai falar desse assunto pra gente aí. Camila Rodrigues, boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. É, não tem condição de usar cobertor nessa época, mas é uma medida mais preventiva mesmo, de ações emergenciais, principalmente pra população mais vulnerável, população em situação de rua. A Prefeitura está entregando todos esses materiais aqui pro Centro Pop, que fica aqui no Centro de Goiânia. O Prefeito Rogério Cruz está aqui com a gente, a gente está bem na hora do almoço. O pessoal aqui, inclusive, está aqui na entrega das marmitas, assim que eles liberaram o portão, onze e pouquinho, muita gente já buscou. Agora está bastante tranquilo o movimento, mas até o senhor participou dessa entrega ali, muito eficiente, inclusive. Qual a importância hoje da entrega desses materiais, toalhas, cobertores, colchões também? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Camila, boa tarde, Aloares e a todos os amigos telespectadores. A importância é muito grande, porque nós temos as pessoas hoje, infelizmente, em situação de rua. Temos as pessoas que vivem buscando um apoio, um recurso, um pouco de dignidade. O poder público hoje trabalha nisso. Aqui na casa do Centro Pop, onde nós temos esse trabalho diariamente, segunda a sexta. Nós temos almoço, cerca de 200 almoços por dia, cerca de 400 banhos por mês. Nós temos ali um banheiro todo adequado, que inclusive foi feita uma reforma para que essas pessoas possam tomar banho. Elas têm ali à disposição delas roupas que são doadas para que elas possam trocar suas vestimentas. Temos aqui pessoas que vêm buscando dignidade para ter depois o apoio de serviços prestados, no caso, tirar a identidade, a identificação dela. Nós temos, inclusive, daqui a pouco a entrega de algumas identidades de RG que essas pessoas fazem conosco. Pessoas, por exemplo, agora mesmo nós estamos aqui distribuindo almoço para essas pessoas. Nós temos um rapaz, ah, prefeito, me ajuda, eu quero voltar para a minha cidade, quero voltar para São Paulo. Também temos aqui o apoio para que as pessoas possam, através do apoio do poder público, voltar para a sua cidade, se assim ela quiser. E nós temos feito esse trabalho diariamente. É óbvio, como a Camila colocou, hoje a inovação que nós trazemos, Oloares, é a distribuição dessa toalha descartável. A toalha de banho descartável é um produto diferenciado, material. Isso aqui é tipo um tecido, mas não é um tecido. Também é tipo um papel, mas não é um papel. E nós, é um produto que nós já testamos, realmente tem uma absorção muito grande, muito importante. A pessoa usa uma única vez e ela pode jogar fora. Nós fizemos uma distribuição hoje, entrega de 30 mil toalhas dessa, porque as pessoas vêm aqui, tomam banho e elas podem usar essa toalha e absorver todo, secar o teu corpo e jogar fora. Claro, se a pessoa tem interesse de usar mais uma vez fora daqui, ela pode torcer, deixar secar e levar com ela. Porque ela vai usar uma vez ou o máximo duas vezes, porque acho que é a segunda vez, acredito que ela já não dá mais, não suporta. Mas ela vai ficar com essa toalha descartável para poder tomar o seu banho e com segurança e não ter doenças transmissíveis para outras pessoas. Então, esse é um trabalho que estamos fazendo, estamos entregando hoje, isso é uma novidade na cidade de Goiânia. Agora, além disso também, vocês reporam aqui ao estoque de colchões e cobertores, esses colchões e cobertores que não é para utilização daqui, e sim para ações emergenciais, como por exemplo aconteceu na pandemia, ou em noites muito frias, que a gente está esperando inclusive por uma nos próximos dias, mas é para essas ações mais emergenciais, para vocês darem apoio e acolhida para essas pessoas. Sim, é verdade. Nós, como você bem colocou, num momento chuvoso, num momento frio, nós tivemos o amparo a essas pessoas em situação de rua. Tivemos o acampamento, realizamos o acampamento aqui no Parque Mutirama, outro também lá no Clube do Povo, na região noroeste, com colchões, com cobertores. E isso que você viu aqui, já estocado lá em cima, são colchões e cobertores para que no momento emergencial também possamos ter essa distribuição e amparar essas pessoas em situação mais vulneráveis. Agora, prefeito, a gente está vendo um aumento dessa população de rua, o que a prefeitura tem feito para acompanhar, monitorar e acolher também essas pessoas nessa situação? Olha, inclusive, deixar bem claro que Goiânia ainda é uma capital que tem o menor movimento populacional em situação de rua. Hoje nós temos pouco mais de mil pessoas em situação de rua, isso dados pelo IBGE. A nossa preocupação é muito grande, inclusive, estive conversando, inclusive, até com o governador lá no sábado, sabendo dele, o que é que nós podemos buscar junto ao governo federal, essa aproximação de poder trazer essa solução, não somente para Goiânia, mas para o Brasil. O Brasil sofre isso, o mundo inteiro tem sofrido isso, inclusive o próprio Loares tem mostrado isso no seu programa, no Balanço Geral. E aqui a prefeitura de Goiânia se coloca à disposição com vários projetos, vários programas que temos para atender essas pessoas em situação de rua, para trazer um pouco de dignidade. Nós temos um projeto, inclusive, aqui quero dizer, o Loares, já em primeira mão, temos um projeto que está sendo estudado, é óbvio, já está sendo, inclusive, feito em São Paulo, implantado em São Paulo, e já queremos trazer para Goiânia também, que é uma vila, né, para que essas pessoas sejam acomodadas, as pessoas em situação de rua. E ao redor dessa vila, temos ali cursos de capacitação, temos ali o local que vai ser servido o emprego para elas, direcionado o emprego para essas pessoas, para que elas tenham condições, no mínimo, de ter o seu emprego e um endereço fixo, para também responder suas correspondências. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oloares. Obrigado, obrigado, Camila. É um problema sério, né, esse de moradores de rua. A maioria, né, 90% dessas pessoas não são de Goiás, vieram de fora, de outros estados, muitos deles em busca de oportunidade no mercado de trabalho, chegando aqui não era o que eles sonhavam e acaba indo para as ruas. É um problema realmente muito sério esse, enfrentado pelas grandes cidades. Obrigado, viu, Camila, prefeito, muito obrigado aí pela participação. E é um problema que tem que ser discutido do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, não só do ponto de vista de segurança, né, as grandes cidades vêm enfrentando esse problema muito, mas muito grave mesmo.